Fala, galera! Toddy na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Infelizmente, eu vou ter que começar ele de uma maneira bem triste, né? O Christian Atsu, que estava desaparecido desde o terremoto na Turquia, hoje foi encontrado morto. O empresário dele, Nana Secher, confirmou a informação ao postar o seguinte. É com o coração pesado que veio informar que, infelizmente, o corpo de Atsu foi encontrado. Gostaria de agradecer a todos por suas orações e apoio. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descanse em paz, Atsu. O ganês jogava no Hatay Spor, que prestou homenagem a ele nas redes sociais. Assim também como Chelsea, Newcastle, Porto e Everton, que foram outros clubes em que ele jogou. O último gol de Atsu foi esse de falta pelo Hatay Spor, um dia antes do terremoto. É, galera, infelizmente, hoje pela manhã recebemos essa triste notícia, né? E eu já quero mandar meus pêsames à família e amigos do jogador, né? Imagina essa agonia de todo o tempo aí, depois do terremoto, procurar e ter aquela última esperança de encontrar ele ainda com vida, né? Só que agora essa esperança já foi, né? Atsu agora realmente faleceu, né? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa, tá? Vou te falar sobre o Andrei fechado com a equipe do Palmeiras. Paulo Dybala pode acabar na equipe do Newcastle. Oferta pela compra do Manchester United. O vídeo tá muito bom, então, sem mais enrolações, Solta a intro! Robinho, que foi condenado na Itália a nove anos de prisão por conta de violência sexual, teve seu pedido de extradição negado em novembro do ano passado, com base na Constituição Brasileira, que não permite a extradição de cidadãos não natos. No entanto, agora uma nova solicitação será enviada pela Justiça Italiana para que Robinho seja preso aqui no Brasil. De acordo com o Portal GE, caso Superior Tribunal de Justiça entenda que os requisitos para homologação estejam cumpridos, aí a Justiça Federal do estado onde mora Robinho irá emitir uma ordem de prisão. O Portal GE cita, inclusive, que já tem histórico para que isso aconteça, tá? Teve pessoa que foi condenada à prisão lá em Portugal e depois foi homologado aqui no Brasil e a pessoa teve que cumprir a prisão aqui no nosso país, tá? Vamos ver como é que serão esses próximos passos do Robinho e se realmente essa prisão vai ser decretada e ele cumprirá aqui no nosso país. John Kennedy está brilhando pela Ferroviária no Campeonato Paulista e a ideia é que ele voltasse para o Fluminense logo após o término do empréstimo para ser aproveitado lá. Porém, isso pode acabar não acontecendo, já que o atacante tem oferta do Chicago Fire e da MLS, que ofereceu 3 milhões de dólares ou quase 16 milhões de reais pelo jogador. Essa informação foi dada pelo jornalista Veneca Zagrande. Lembrando vocês que a Ferroviária tem direito a 10% do valor por conta de taxa de vitrine. O Fluminense, por enquanto, não aceitou essa oferta de 3 milhões de dólares, mas segue negociando com o Chicago Fire e esperando que o time da MLS aumente um pouco esse valor, tá? Então, a venda de John Kennedy pode acontecer nos próximos dias, caso realmente o time da MLS ofereça um valor um pouquinho melhor para a equipe das Laranjeiras. André Santos será reforçado do Palmeiras e o jornalista Fabrício Romano já deu mais detalhes do contrato. Ele chegará por empréstimo até dezembro desse ano e os Blues têm uma opção fixada no contrato de poder chamar o volante de volta em junho. André já viaja amanhã para o Brasil e no início da semana irá passar pelos exames médicos, assinatura de contrato e já iniciará os treinos sob o comando de Abel Ferreira. A ideia do Palmeiras é que o anúncio seja feito até quarta-feira. O Palmeiras até agora nessa janela não tinha contratado nenhum reforço e a torcida já estava ficando pistola, né? cobrando a Leila Pereira, o dirigente Alexandre Barros também e agora esse primeiro reforço será André Santos que simplesmente é um baita reforço, né? O cara foi destaque aí no Sul-Americano Sub-20, foi artilheiro, um dos melhores jogadores, foi campeão também pela seleção brasileira, é um baita volante e eu tenho que falar que é uma baita contratação aí para a equipe do Palmeiras. O Sheik Katar Yasin Bin Hamad Al-Tani apresentou sua oferta para comprar o Manchester United e vale a pena lembrar que o Sheik é presidente do Katar Islamic Bank, que é um dos maiores bancos do país. A oferta é para comprar 100% do clube e tem como objetivo devolver o time as suas antigas glórias dentro e fora do campo. Buscaremos colocar os torcedores no coração do Manchester United mais uma vez, é o que falava parte do comunicado publicado pelo Sheik. De acordo com a imprensa inglesa, a oferta pela compra é de 4,5 bilhões de libras, fora mais investimentos que serão feitos no Old Trafford e também em outras instalações. O bilionário Jim Hattcliffe, que é dono do Nice, também apresentou a sua proposta e segundo o jornal The Athletic, ela é um pouco abaixo do oferecido pelo Sheik. Porém, vale a pena lembrar que esses valores podem subir agora nesse decorrer de processo de venda. Então não deve demorar muito para a gente saber quem será o novo dono lá da equipe do Manchester United? E a torcida finalmente pode comemorar, né? Ninguém aguentava mais a má administração dos Glazers. Não deve demorar muito para eles saírem fora e aí a torcida poderá ficar feliz mais uma vez, né? Lá na Inglaterra se fala que a preferência dos torcedores é que o clube seja vendido para o Jim Hattcliffe ao invés do Sheik Katari. E agora eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que estaria o melhor dono lá para a equipe do Manchester? Você prefere que o clube seja vendido para o Jim Hattcliffe ou então para o Sheik lá do Katar? Comenta aí, beleza? E também já aproveita para deixar aquele seu like monstro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui você vai sempre ficar por dentro das últimas notícias do futebol e eu também já te convido para conhecer minhas redes sociais. Lá eu sempre posto notícias, transferências, quiz e muito mais. Vou deixar o link na descrição. O árbitro inglês Limaison, que cometeu um grande erro no jogo do Arsenal contra o Brentford no final de semana passado, agora deixou o futebol profissional. Lembrando que ele não verificou corretamente as linhas de impedimento no gol do Brentford e com isso prejudicou muito o Arsenal, validando um gol impedido. O comitê de arbitragem da Inglaterra soltou um comunicado falando que Limaison deixou a organização em comum acordo e agora não trabalhar mais com o futebol profissional. Christophe Gautier realmente não está tendo vida fácil no Paris Saint-Germain e a pressão por uma vitória contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Liga dos Campeões aumentam cada vez mais. A rádio Monte Carlo ontem informou que caso o Paris Saint-Germain seja eliminado Gautier deve ser demitido do clube e quem aparece como possível substituto é o velho conhecido da torcida Thomas Tuchel que está sem clube desde que foi demitido pelo Chelsea. Outro nome que também é analisado pelo time francês é Zidane que ontem confirmou a sua vontade em voltar a treinar. O jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões acontece no dia 8 de março o jogo será lá na Allianz Arena e o Paris Saint-Germain precisa de uma vitória, tá? Qualquer empate da classificação para a equipe do Bayern de Munique. Meus amigos, quem que vocês acham que vai passar? PSG ou a equipe alemã? E também comente aí caso o Paris Saint-Germain seja eliminado e Gautier realmente vai embora quem que você queria que assumisse o time do Paris Saint-Germain? O Thomas Tuchel mais uma vez? Ou então o Zidane? Comenta aí o que é que tu acha qual seria mais interessante para comandar o time lá de Paris? Paulo Dybala pode ser reforço do Newcastle em julho e seria por um valor muito barato. O jornal The Chronicle informou que o argentino está sendo analisado pelo time inglês que vê com bons olhos o investimento nele ainda mais porque Dybala vem sendo destaque na Roma. A publicação fala que o jogador tem uma multa recisória de apenas 12 milhões de euros para times de fora da Itália e esse é um valor que o Newcastle bancaria facilmente. Porém a briga não será nada fácil já que Tottenham, Arsenal e Manchester United também sondaram Dybala. Meus amigos, se realmente for confirmada essa multa de apenas 12 milhões de euros pelo Paulo Dybala é muitíssimo barato. Ainda mais você vendo aí que os jogadores hoje em dia estão super, hiper, mega valorizados, né? Você vê muito pereba por aí sendo vendido por um valor absurdo, tá? Então imagina só um clube podendo contratar Paulo Dybala por apenas 12 milhões. Dentre esses daqui que eu falei lá da Premier League que estão interessados, né? Newcastle, Tottenham, Arsenal e Manchester United qual que você acha que seria interessante para ver Paulo Dybala? Comenta aí, beleza? E na minha opinião, se realmente for confirmada essa multa eu duvido que o Dybala vai continuar na Roma para a próxima temporada, tá? Porque esse valor é bancado eu acho que pela grandissíssima maioria dos clubes das principais ligas europeias, tá? E o Dybala vem jogando bem vem sendo destaque então tudo indica que alguém deve bancar esse valor se ele realmente for confirmado, tá? Comenta aí aonde você queria ver Paulo Dybala Tamo junto, galera! Valeu! Até o próximo vídeo! Falou! E aí E aí E aí E aí It's all night.